Olá, saudações! Estamos no ar com mais uma edição Americano na TV e é claro com um programa para lá de especial para você, mãe do torcedor, mãe do jogador, mãe do americano. E para começar esse programa tão especial nesse mês das mães, a gente começou com uma mãezona que adotou funcionários, jogadores, torcedores, enfim. É uma mãe que representa bastante a família alvinegra. Assim que a gente chegou na casa dessa mãe para fazer a reportagem, ela já estava para lá de emocionada. Hoje ela está afastada do CT por problemas de saúde, mas logo, logo vai estar de volta. E eu não vou nem dizer quem é essa mãe, não. Você vai sacar logo, logo, com a imagem dela emocionada, como ela é mãe e como ela ama tanto o americano. É uma reportagem muito especial que a gente fez com carinho, bacana para você. Roda a BT! 13 anos de muita dedicação, 13 anos trabalhando pelo americano e ela representa, sem dúvida alguma, a mãe. Torcedora, funcionária, amiga de todos. Eu estou aqui nesse dia tão especial, nessa semana e nesse mês tão especial com a dona Conceição. Ela que durante 13 anos, ela é cozinheira do americano. Portanto, ela é mãe zona de todos os jogadores que passam e passaram por lá, dona Conceição. A gente está aqui hoje não para a senhora ficar emocionada. É uma homenagem que a gente quer fazer, inclusive. Olha que linda recepção. Ela recebe a nossa equipe americana na TV aqui com o manto sagrado, com o uniforme dela, a camisa do clube. Obrigada, a senhora, por estar recebendo a gente aqui hoje. Eu trabalhava lá de faxina e uma amiga foi, me chamou para ir para lá. Eu peguei e fui. Acabei ficando. Gosto muito de lá. Como é que é cozinhar para essa galera toda, me diz? O maior prazer, o maior amor que eu tenho. Tenho eles como meus filhos. E me diz uma coisa assim, algum jogador deu trabalho para a senhora? Ah, eu não gosto de comer isso, gosto de comer aquilo. Como é que é para cozinhar para uma galera tão grande? Tem exigência? Ah, o que tem hoje é isso. Como é que é isso? Fala, tinha um carinho, tem um carinho diferente? Tinha sempre aquele que a senhora, não, eu vou fazer um purêzinho. É, sempre tem. Quando tem um doente, então a gente procura. Ah, tia, hoje eu estou com um all-star, hoje eu procuro. O que você quer comer? Quer comer um purêzinho? Vou lá, faço um purêzinho para ele. O maior carinho, um purêzinho. A senhora está há 13 anos cozinhando. Cozinhar é uma dádiva. E quando a gente faz, quando a gente cozinha, a gente aproxima, a gente agrega, né? Todo mundo diz isso, né? Então, deve ser uma emoção muito grande para a senhora, cada prato servido, feito com muito amor, com muito carinho. Ah, eu gosto muito. Fico muito feliz quando eles chegam para almoçar, para tomar o café deles. É, sou muito. O que a senhora acha saber que a senhora é a mãezona de todo mundo? Ah, eu não sei quando, assim, eu saí de lá, eu não sei. Eu estava doente, não queria parar de trabalhar, por ruim eu ficaria lá, junto lá, daí lá. Pois é, a Conceição, a dona Conceição, 13 anos de trabalho, de muita dedicação. A dona Conceição, recentemente, acabou adoecendo, né? Por isso que a gente veio aqui com muito zelo, muito cuidado. Eu falei, se a senhora se emocionar, eu vou parar. E ela, não, está tudo bem. E ela acabou adoecendo, está um pouco afastada do clube, né? E o seu Jorge, que é o irmão dela, que está lá cozinhando o Jorge, que os meninos adoram a comida dele também. E ela está um pouco afastada, mas é claro que fica o amor, o carinho e a preocupação também, porque são seus filhos que estão lá esperando a senhora voltar. Com certeza. Então, agora a gente tem uma surpresa para a senhora. Aliás, são várias surpresas. Por isso que eu perguntei, se a senhora estava bem aí, para a gente... Podemos continuar? Pode. Então, a gente recebeu alguns vídeos de pessoas que gostam muito, mas muito, muito, muito da senhora. Representam todos, né, que a gente pediu. Quem é esse rapaz aqui? Gente! Quem é esse rapaz? Vamos ouvir o que ele disse para a senhora? Então, vamos lá. Oi, tia Conceição, tudo bem? Aqui é o Douglas. O cabelão, assim, a senhora nem deve lembrar, né? Por ser na cara de maluco. Mas eu venho aqui lhe agradecer por tudo que a senhora fez por mim em 2016, tá? Uma mãezona que a senhora foi para nós. Eu sempre vou levar a senhora no meu coração, por tudo, por todos os conselhos. Por sempre apostar em mim, por sempre querer o melhor para mim e para a minha família. Quero apresentar minhas duas filhas, Lúcia e Helena. São suas netinhas também, tá? Feliz dia das mães. Eu te amo muito. Muitas saudades. E espero um dia poder revê-la novamente. Beijo, tia Conceição. O que falar desse rapaz aqui? Deu trabalho para a senhora também? Uma pessoa muito boa. Podemos continuar? Tá. E esse rapaz aqui, quem é? Quem é esse rapaz aqui? O Alan? Vamos lá? Oi, tia Conceição. Tô aqui para lhe desejar um feliz dia das mães. Tá? Já aproveitando, quero lhe agradecer por tudo que a senhora fez pela minha vida. O período que nós passamos juntos aí em campos. Naquela luta. E a senhora sempre feliz. Fazendo tudo com o coração aberto. Muito obrigado por tudo. E mais uma vez, um feliz dia das mães. Fica com Deus. Que bacana, né? São dois jogadores que não estão mais no clube. Mas que fizeram questão de mandar um abraço para a senhora. E agradecer o quão a senhora foi importante para eles. E esse vídeo que a gente está colocando dos meninos. Representa a todos os jogadores que eu tenho certeza que, sem dúvida alguma. São jogadores que têm um carinho enorme pela senhora. E agora a gente tem um vídeo de dois jogadores que estão no clube ainda e que falam da senhora com muito carinho. Posso ir? Olá, tia. Tudo bem? Estou passando aqui hoje para te desejar um feliz dia das mães. E que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa e querida por todos. E a senhora pode ter certeza que, enquanto a senhora existir no americano, vai ser sempre essa alegria toda aí na cozinha. A senhora é uma pessoa maravilhosa por todos nós. Nós só temos a agradecer a Deus. Principalmente eu, que fui da base pelo crescimento aí no americano. Enquanto a senhora nos ajudou. E lembrando aqui uma história que eu lembro quando se fosse hoje, que eu moro aí na roça, a senhora sabe. Que a senhora falou para mim assim, eu querendo comer, não liberava para a base comer. A senhora chegou e falou para mim, falou assim, meu filho, deixa o pessoal do profissional comer. Depois eu vou liberar o almoço para você, que ninguém deixaria a gente da base comer. A senhora foi lá e liberou para a gente. Então, tia, só passando aqui mesmo para te desejar muita felicidade. Que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa e querida por todos. E a senhora pode ter certeza que para onde a senhora estiver, a gente vai carregar a senhora sempre no coração da gente. Que a gente gosta muito de você. Eu estou passando aqui só para te dar esse carinho mesmo. E feliz dia das mães, que a senhora continue realizando todos os seus sonhos. Tinha isso mesmo, tia, de só o profissional poder se alimentar? E os meninos que vêm de longe, eles não tinham dinheiro para comer. Como é que era isso? Era muito difícil. Na época deles, isso aí era muito difícil. A gente não podia comer, porque eles moravam aqui em campos. Não podia comer. E aí o que a senhora fazia? Aí quando os profissionais acabavam de comer... E sempre sobrava. Aí eu dava para eles, mesmo chegando os pessoal dizendo que não podia, eu dava. Eu falava, eu falei isso, é melhor dar a eles do que jogar fora. Isso, é claro. Tem mais um. Meu Deus do céu. É o penúltimo. Bom dia, aqui é o Digão. Queria deixar essa mensagem, passar a palavra para uma pessoa que é muito especial, que nos ajuda muito ali no clube ali. A tia Conceição, que é uma mãe para a gente. A gente fica ali por longe de casa e ela por todo dia está ali nos abraçando, por nos beijando, perguntando como que nós estamos. E te falar, eu tenho muito carinho, tenho muito amor por ela. Queria desejar um feliz dia das mães para ela. Tia Conceição, um abraço. Fica com Deus. Um feliz dia das mães. Te amo. E para terminar essa visita na casa da senhora, não poderia ser diferente. A gente traz aí um grande abraço do presidente, o Carlos Abreu, que estima a recuperação da senhora. E a gente tem aqui um vídeo em homenagem à senhora também. Podemos ouvir? Que é o nosso gestor esportivo, nosso técnico profissional, nosso diretor. Vamos? Dona Conceição, estou passando para dar um beijo para a senhora. Pelo dia das mães, a senhora é uma pessoa querida por todos nós. Nós estamos longe, estou aqui em São Paulo fazendo o curso, não posso estar presente. Mas quero mandar um beijo bem grande para a senhora, bem gostoso, que a senhora já continua sendo essa mãezona de todos nós. E aproveitar para deixar um beijo para a mãe de todos os funcionários, todos os jogadores, todo mundo que tem sentimento de relação com a sua mãe. Então, um grande beijo para vocês. Qual é a mensagem que a senhora fala para todas as mães de torcedores, mães de jogadores, mães de diretores, presidentes e mães de todo o Brasil? Qual é a mensagem que a senhora passa hoje? Parabéns para elas, que sejam felizes. Agradecer a elas por elas confiarem em mim, ter cuidado com todos os filhos delas. Obrigada por ter recebido o Americano na TV na Casa da Senhora. Que vindo na Casa da Senhora, a gente está representando a visita na casa de todas as mães de todo o Brasil, em especial aquelas que amam o Americano. Obrigada, tá? Obrigada. O Americano na TV faz um breve intervalo, mas antes a gente tem uma mensagem também para o Dia das Mães, aí do nosso querido presidente Carlos Abreu. Roda a VT. E o que me vem à mente agora, nesse momento, é o poeta Mário Quintana, que falando sobre as mães, ele diz mais ou menos assim, Mãe, o nosso infinito amor, o nosso infinito carinho, muito obrigado por tudo.